Hoje eu vou revelar o segredo dessa sobremesa que está todo mundo falando na internet. Uma receita deliciosa feita com poucos ingredientes. Então bora ver como é que faz? Em um recipiente de vidro acrescente uma caixinha de creme de leite. E já quero aproveitar para pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso vai ajudar bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. E vamos precisar também de suco em pó. Então utilizaremos um pacotinho de suco em pó tangue de tangerina. Mas os sabores dessa sobremesa também podem ser todos de sua preferência. Então coloque ali dentro e misture tudo muito bem. Uma vez pronta a primeira parte, repetiremos todo o processo novamente com outro recipiente. Então você vai precisar novamente de uma caixinha de creme de leite. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Nós gostaríamos muito de saber até onde a nossa receita chegou hoje. E agora colocaremos outro sabor. Dessa vez utilizaremos o sabor de morango. Vai ficar uma delícia. Então um pacotinho de tangue de morango. E misture tudo muito bem com a ajuda de uma colher. E vai prestando atenção no vídeo galera. Para você ver a consistência que tem que ficar. Olha só como ficou. Então temos aqui os dois sabores. Tangerina e morango. Ah e não esquece de seguir a nossa página hein. Todos os dias nós temos receitas fáceis e econômicas. E agora em um recipiente maior. Coloque primeiro o creme de morango. Com a ajuda de uma colher distribua tudo muito bem. Já pensou você está vendo uma de nossas receitas? E percebe que já tem todos os ingredientes na sua própria casa? Sobremesas que às vezes precisam de apenas três ingredientes. E tenho certeza que você vai amar todas as nossas dicas. Deixe aqui nos comentários também. Alguma receita que você queira ver aqui na nossa página. Em seguida acrescente agora o sabor de tangerina. É uma receita super econômica com poucos ingredientes. Que vai deixar todo mundo com água na boca. E do mesmo jeito com a ajuda de uma colher distribua tudo muito bem. E com essa sobremesa. Você pode acrescentar sobre ela a decoração que você quiser. A cobertura que você ache mais gostosa. Podendo colocar frutas, morangos, até mesmo granulado de chocolate ou leite em pó. Em seguida você vai levar para a geladeira por mais ou menos uma hora. E passada essa hora nossa sobremesa está pronta galera. Olha como ficou uma delícia. Lembrando que a cobertura é de sua preferência, tudo bem? Assim fica uma delícia do mesmo jeito. Você viu como foi rápido e prático? Se bobear você já tem todos os ingredientes na sua casa. Então bora comer um docinho diferente hoje? Eu realmente espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir a nossa página. E deixar o seu like que vai nos ajudar bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.